Chegou, chegou, chegou na cidadezinha que o pessoal usa respirador Ó, maneira a cidade, mano A cidadezinha Já viu alguma cidade no Monte Chilid? Eu nunca tinha visto Galera, estamos aqui no segundo episódio mostrando pra vocês O novo servidor do Streetcar Club que vai sair dia 16, tá? Então, o que que eu vou mostrar mais pra vocês? Vou mostrar pra vocês que também tem uma nova ilha, tá? Essa ilha aqui, que mano, a ilha tá indecente, né, Alfa? Pesada, tá ligado? Vamos nela lá já E vou mostrar pra vocês também a parte do VIP e o Drifter O que mais que a gente tem pra mostrar? Nossa, mano, tem coisa demais pra mostrar ainda E vamos mostrar pra vocês Pra vocês já ficarem com aquele gostinho de que eram mais, tá ligado? Não? Acho que a ilha é por outro lado, não Hã? Não, aqui, ó Tem uma ponte aqui Desce aqui, ó Estrada de chão, velho, aqui, ó Nossa, mano, ó, velho, essa bicha tá andando, hein? Eu não sei se ela tá andando ou se ela tá com muito torque Ó, essa parte aqui, mano, ó Ah, que que eu fui embora? E detalhe, rapaziada Nossa, vou mostrar o interior dessa Tacoma, mano Olha isso, mano Você tá doido? Lembrando a vocês Que essa ilha aqui É... Mano É coisa também Quase exclusiva, né, mano? Os negócios muito exclusivos, mano Olha pra você ver, velho Eu nunca vi lugar nenhum Eu também nunca vi lugar nenhum, mano Ó É, mano, às vezes a gente fala uns negócios Umas bobrinhas Porque a gente não... Isso aqui a gente já tá na ilha, viu, rapaziada? Parece que foi feita do GTA, né? Pois é, né, mano? Mano, que doideira Vai ter... Tava explicando lá que o cara que fez essa ilha aqui é brabo O cara que fez essa ilha foi um dos desenvolvedores do GTA V E foi o que ele falou isso pra nós, não foi? Aham Ó que doideira, mano Então... O que é isso aqui, velho? Olha Entra lá no Bleep Eu tenho... Eu tenho um alfa pra testar, tá ligado? Ó Deixa eu ver se abre alguma coisa aqui Ah, é lojinha Ah, mano, é que... Abre peça também Lembra dos carros que ele falou que ia ter no mapa? Que ia dar pra pegar as peças do carro velho? Do ferro velho? Aqui, esse aqui dá, ó E compra aqueles negócios igual tinha lá, ó O quê? É em nitro? É em nitro? Oi, pera aí Tem suspensão a ar Oi Galão de combustível Oi Dite limpeza Ui Nossa, mano, imagina essa Tacoma minha Jogada no chão com os rodão aro 25 Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ó, peguei um para-brisa Achei um para-brisa Já vou botar na Tacoma ali Deixa eu ver o que tem Abrir loja Nossa, mano Olha essa loja, velho Como é que tá, mano? Você tá doido? Olha Pipe verde Nitro Kit ferramenta Limpeza Adesivo Macaco jacaré Chicote de rádio Ó, dá pra instalar som, hein? Pneu de drift, mano Olha o... O controlinho da suspensão Tá ligado? Guincho Nitromoney Olha que doideira Será que... Será que esse galão fica pra fora, mano? Alguma coisa do tipo? Esse galão Como assim? Sei lá Você instala mesmo ele Ele fica visível Porque ele tem vários... Ah, não sei se você vai comprar combustível no poço, não É Não, tô falando o galão do nitro, viado Ah, tá Tem uns galões de nitro diferentes, tá ligado? Ah, mano, aqui que sobe pra aquele monte Chile de novo agora, né, não? Acho que é Não é? Vamos dar uma subida aqui pra ver Vixe da montanha que dá pra fazer aqui É, e eu vim de off-road ainda, tá ligado? Vambora, vamos subir o morro aí Uai Uai, sou Pera aí Não é que não, hein Vamos pegar essa estradinha aqui Isso aí é pela atrás, chama isso aí Chama? É, pela atrás Ah, não, não Ó Eu tinha que ter pegado a ferrarra Ah, não, é porque eu acho que é a parte de baixo Mano, mas tem um... Tem um morro aqui gigante, velho Acho que é lá pelo outro lado Ó Tem uma pista... Tem um trilho de trem aqui Pera aí Vamos pegar aqui a rodovia aqui, ó Ó Caramba, mano Nós estamos subindo o mesmo lugar Mano, olha que rodovia top, velho Essa aqui é nova Já joga pra direita Já joga pra esquerda aí, já O seu carro anda mais que o meu Nossa, mano Vou parar de cima Tanto, tanto, tanto Mais não Tá, não Olha o túnelzinho Que doideira, velho Mano Isso aqui ninguém viu Nunca viu, não, mano Ué É, só que nós estamos é descendo Em vez de subir Vamos virar aqui Acho que nós temos que descer ali, não Vamos descer ali, vamos descer ali Eu quero ir naquela parada do drift também, tá ligado Pra dar uma moral, mano Vamos ver, vamos Nossa, esse monte aqui é gigante, mano Será que é esse aqui que tem aquela descida da montanha maneira? Acho que é por aqui Detalhe, rapaziada Nós estamos no Paraguai É o Paraguai, Elson É o Paraguai, ô Nas casinhas Mano, se achar Se achar carro Do ferro velho Você já pode pegar as peças, tá ligado Você é obrigado a andar no mapa, né, mano Nossa, você matou eu Tá bem? Você tá bem, você vai sobreviver Eu tenho certeza Olha, eu tô subindo um monte Olha, tem um lugar pra fazer trilha ali, mano Compar umas motocas depois Olha, eu vou subir Ah, mas você tá de Tacoma aí, velho Já tem essa bodega aí Já tô, já tô subindo O Subaru é negócio, né É, quatro por quatro Pode subir também Meu Deus, bota o cinto Eu botei o cinto É, a Tacoma tá mais ou menos Agora vai tá bem, graças a Deus Sei que você vai querer ser Uma de nós, Flix Quando temos o salão Galera, chegamos aqui na parte de drift do mapa Tá ligado, mano Se liga só Onde que fica Não, você não vai falar desse presentão Que ganhou aqui, não Pode dar um rolê no mapa É, velho Acabamos de ganhar um Mustang Um R34 Pesado Que o Jack passou aqui pra nós Tá ligado É, é bravo O cara é bravo demais Ele chega e resolve a nós Aqui pra você ver E tá aqui No caso aqui é o Brasil ainda, né É, aqui acho que é o Brasil ainda É o Brasil aqui ainda Vou descer lá pra mostrar pra rapaziada O Alfa vai descer de lá Não tem como não, né Alfa Você tá quatro por quatro Aqui é quatro por quatro É, aqui dá Não, não dá ainda não Ele tá bem originalzão ainda Aqui não dá não Ô, Lé Oi, Lé Mano Ô, aqui a descida Você já desce já testando o carro Tá ligado E ali embaixo, mano Vai ter meio que um mecânico Não é isso, Alfa? Isso, vai ter uma oficina especializada Em um carro de drift Mano, vai ser muito da hora isso daqui, mano Bem louco Um fanático de drift igual eu Que é um prato cheio Já vai ficar por aqui mesmo, né Isso aqui vai lotar, mano Eu tenho certeza Tem uma galerinha que curte um drift O negócio é arrancado e track day, velho Aí eu gosto de um drift Sou apaixonado em drift Ó, tem um posto de gasolina Né, daquele jeito Cheio de marca de pneu no chão Cheio de marca de pneu no chão Aqui que vai ser a oficina Meio clandestina mesmo Ali tem um telão Que vai aparecer uns vídeos do Microsoft Como diz o Jack, né Tem um telão, ó, pra você ver A oficina toda bonitinha Toda topzera E ali tem uma pista, né Tem uma pista pros caras Fazer o Aí tem os click points e tudo mais Tem, mano, aí Ó, pra você ver Vamos dar uma voltinha Pra mostrar pra rapaziada Não, daqui a pouco Eu vou lá mostrar a arrancada, mano A arrancada do negócio Ah, cara, tá doido Não, detalhe, rapaziada A gente nem mostrou pra vocês nada ainda Nós tô mostrando pra vocês Mapa Não mostrou pra vocês ainda Como instala drift Como compra drift Como compra drift Oi? Como compra o turbo Como fabrica o turbo Você vai conseguir fabricar teu turbo E pedir o cara lá pra instalar Tá ligado? Ó E você tá tentando, né Jogar de lado aí Mas não vai Não vai Ó, mano Tá muito bonito Mas vamos lá Vamos lá no arrancadão Vamos lá no arrancadão Tá faltando a mostrar Ah, tem um arrancadão E tem um negócio lá Pra mostrar o Ah, só o Montilite lá Ah, o Montilite É mesmo E a montanhona Pesada pra galera Que curte o drift, né Depois que eu mostrar Tudo do mapa, rapaziada A gente vai começar A mostrar pra vocês As partes É De novas Novidades, né Que nem A mesa de trabalho Que você pode criar Um monte de coisa Pro seu carro, mano Essa parada Ficou indecente Tá ligado? Ficou indecente Eu já tenho uma mesa aqui Eu já vou colocar ela ali Pra vocês E vou mostrar Vamos lá No arrancada E da arrancada Nós tentamos ir Pro Montilite, beleza? Olha, mano Aí, chegamos No sistema de arrancada Ah, é Uma coisa técnica Que ele falou Que eu vou falar aqui também Agora O asfalto Que tá aqui Tem gripe Tem mais gripe, né, mano Pra mim Tem um aparelho Aqui Pro seu também Ai, que burro Dá zero pra ele Uma branca aqui? É Aqui é pra tirar foto Ah, é pra tirar foto Entendi É, stand Stand, ó Tem uns lugares Pra você preparar Os carros, ó Enquanto eu Como eu vou mostrar Pra vocês Aqui a parte da arrancada Eu vou Vou pegar aqui Pra vocês A mesa A estação de serviço Pera aí Então A estação de peça Dá um, dois, clique Dá pra colocar ela aqui, ó Pra você trabalhar No seu carro, galera Aí Aí você vem aqui Com alt Trabalhar a bancada Mano Olha os kits Que você consegue fazer aqui Kit padaria É o kit normal Você precisa dar Uma válvula de alívio Válvula de Prioridade Turbina Precisa de coletor de admissão Precisa de kit Mano Que doideira Que aí você faz o kit padaria Ó Pro turbo Você tem que fazer Todas essas peças Aqui, ó Peças de produção Ó Turbina Tá vendo, ó Você pega aqui Turbina, ó Você precisa de 70 de titânio Um rotor E um eixo Tá vendo Mano Que doideira E você vai criando As suas paradas Tem turbina Tem eixo Rotor Comando de válvula Você consegue trocar aqui Comando de válvula Com 25 Com 25 aqui Você consegue um comando de válvula Aqui, ó Que você consegue também Olha, eu já consigo produzir Mano Um coletor de admissão Mano Que doideira, velho Olha isso daqui, rapaziada Que maneiro, mano Que maneiro Olha só pra você ver Coletor de admissão Já consigo produzir Se eu quiser Chip de potência Precisa de lingotes De cobre Correia Precisa de borracha Pra fazer correia Sistema de injeção Precisa de alumínio Lingotes Mano Que doideira E você fabrica teu carro todo Tá ligado? Mancal Olha, tem até mancal aqui, mano Você quer mancal de quê? Comando de válvula? Deve ser, né? Pode ser Pode ser, né? Mancal de comando de válvula Ou do... Ou do virabrequim Ou do virabrequim É Mancal Comando de válvula Ou do virabrequim Temos aqui, ó Dá pra produzir também um terminal Mangueiras Precisa de borracha Esses itens Você consegue sabe como? Não sei Na lixeira, viado Você consegue na lixeira Vai lá reciclar E... Mano Que doideira Ou não Você também consegue comprar, né? Fala em reciclar Tem que mostrar lá Que não tem negócio Da reciclar É, eu vou mostrar Olha o cárter, mano Uai Por que que apareceu um cárter E tá escrito Válvula de alívio Ah, não O cárter é esse Válvula de alívio é esse Válvula de alívio é pra dar o... O... É, pra ficar resfriado Pra ficar resfriado É, mano Que doideira essa parada Aí, beleza Você cansou de fazer as suas paradas Você recolhe sua bancada E enfia num fiofó Tá ligado? Na verdade Eu posso te ensinar uma coisa A válvula de alívio É a que regula o tubo Só que eles falam A válvula de alívio Na que espirra A válvula que espirra É a válvula de prioridade Ah, tá Tá vendo? O cara que tem carro Carro tubo Ele sabe o que tá falando É Olha aqui, ó O Genká Vamos fazer a primeira arrancada Do rolê, então Vamos lá Ó, que que é isso aqui? Não sei não Vou fritar meu pneu aqui Ah, os carros mais rápidos aqui, ó Não é isso? É isso mesmo Speedway da Paraguai Aí Preparar Chegando ali Que acende o sororzinho Ah não, aqui, ó Ah não, aqui, ó Só apertar Aí Confirma Ó Ó, que isso Que isso Nossa Tomei ele um pau Acho que nós vamos buscar E busquei Como? Pesado Passei Mustangão, né, Beg? Fiz que Ó, e freia, mano Que doideira Mano, isso aqui Tá da hora, hein, véi Hã? Tá top Fiz 15 segundos Num Mustang Cê fez quanto? Fiz 15 também Mas o freia Eu achei que não freiava Eu também não Fiquei com medo Ah, cadê o pódio? Cadê o pódio? Ah, tem um lugar aqui Deixa eu te mostrar um lugar aqui Ali, ó Tem um pódio Tem uma oficina ali, mano Tem a arquibancada da galera Uh, é nóis, Michael Tamo junto Aqui é o pódio, né? É o pódio O pódio é oficina mecânica aí, né? Deixa aqui o carro Acho que é aqui que sobe Vou preparar uns carros de drag Fazer uns campeonatos Uns copos arrancadão Que maneiro Valendo grana Aí, aqui, ó, Michael Nossa, que lugar gigante, véi Aqui dá pra você ver a corrida, né? Uhum Aí, tá vendo aquele telão ali em cima, ali, ó? Tô vendo Ali, ele falou que vai passar o tempo dos carros que passaram lá embaixo Que doideira, véi Não, é detalhe, né? E daqui é de vida Dá pra você ver o carro passando aqui embaixo Passando Que doideira, mano Nossa Insano, véi Insano Ainda tem uns combs e bebês ali As camisetas É que era VIP, né? Era VIP, né, mano? Aqui é só pros caras que tem a manha Pros caras que faz acontecer Tá, velho Olha, é só pros patrão Só pros patrãozão, mano Beleza, mano Mostrei pra vocês a parte também De mecânico, né? Que dá pra você forjar Pra você fazer suas próprias paradas Que mais que eu tenho que mostrar, mano? Vai lá na... Subir a montanha lá A montanha Monta Montchilid Montchilid que agora tá diferente Montchilid aqui agora tem mansão Eu não tô vindo daquele jeito ali, não Eu também não Bora lá Nó Vai dar pra subir a montanha agora Tá, na reta você ganha, na curva Uai, vamos ver agora Bora? Bora Galera aí Problema que eu tô no vácuo Ai, ai, você me jogou Foi mal, foi mal Foi mal Com o voo, filho Tem que frear Irmão, o carro aqui tá frouxo pra subir Como é que bota manual? Eu não sei Eu não sei Ele falou pra nós não Mas que ele tava no manual aquela hora É verdade É mais uma novidade Ah, eu rodei, rodei Ah, eu não tinha manual não, né? Sim ou não? Eu só não sei como é que coloca Eu também não sei não Breve nos cinemas Às vezes ele tá desenvolvendo Por isso que ele não falou nada com a gente É É Não, tá no jogo é pausar Não, tá no jogo é pausar Tá roubando Tá no jogo é pausar Tô brincando, tô brincando Mano, que doideira, velho Tá fazendo isso aqui no drift Vai ser da hora Descendo, hein? Um carro no drift Já erra, já cai lá embaixo Já erra, já vai lá pra água fora lá Que isso? Ah não, pai te roubar Não dá pra passar Não, mano Eita, vou cair Nossa Calmou, calmou, calmou Calmou, calmou Dá pra voltar, dá pra voltar Vem acelerando, devagarzinho Vai, eu vou abandonar, fi Vou abandonar a missão No meu par Abandonar a missão Que eu não vou sair Eu vou cair daqui nem a pau Bora Chegou, chegou Chegou na cidadezinha Que o pessoal usa respirador Ó, maneira a cidade A cidadezinha Já viu alguma cidade no Monte Shield? Eu nunca tinha visto Meio que é uma pegada de Japão, não é? É Vai descer? Ó, vou dar uma olhada aqui Maneiro, mano As casinhas, pá Vou comprar uma casa aqui, viado Não, é meio que Itália, mano Tá tipo Itália É, tá parecendo aquele negócio do Forza Não sei não Do Forza É É É É uma pegada europeia Europeu 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 Agora, onde é que você tá descendo? Eu tô indo pra onde? Não sei Eu sei também não Mas que você tá descendo aí Você tá Você tá descendo o murro Em vez de nós acabar de subir Agora eu vou subir Bora Maneira, mano Maneiro Imagina, dá pra fazer uns eventos aqui Fazer uma Dá Ó, que doideira Tem um túnel, mano Ó, passa aí nesse túnel Pra ver o que tem Ó, que doideira Ai, que só A cidadezinha aqui é grande É grande Aí Não era aqui não, né? É aqui, é aqui Isso É aqui, mano Segue o bonde aí Vamos chegar até o topo Ó, a casinha ali Com garagem aberta Será que dá pra comprar uma casinha aqui, mano? Qualquer lugar que você quiser Aí sim Comprar uma casinha aqui em cima Nossa senhora Tem que subir aqui o tempo toda vez? Não, é Casinha de veraneio, pô Ó, o cara vendendo jaca e banana E laranja aí, ó Vai, trono Ô, vando aí Eu tô com fome, mano Nossa, ó, que doideira, velho Desceu, desmoronou, mano Que doideira, velho É, já dá pra tomar outra água aí Já Ó, ó aí É, essa árvore aí Tá em desenvolvimento ainda Relaxa Ó, chegando Ó Caramba Ah, já sei Chegando Ó, dá hora Dá hora, mano E agora tem como descer do outro lado Só que pra vocês descer Pra descer Eu vou mostrar pra vocês No vídeo já funcional No jogo já funcionando Pra vocês Dia 16 Fazer uma trilha da doida Fazer uma trilha da doida Mostrar pra vocês Como é que funciona Quero agradecer imensamente O pessoal da administração Esses são os dois vídeos Que eu vou estar trazendo Pra vocês, beleza? Dia 16 Eu vou estar trazendo Um vídeo fresquinho também A gente vai fazer Carmecânico A gente vai continuar fazendo Forza E também Vai estar trazendo Streetcar Club Pra vocês, beleza? Muito obrigado, mano Pelo acesso Fiquem com Deus Até a próxima aí Valeu!